Doi sangue, doa esperança Recebe sorrisos, alegria e confiança Quem já doou sabe o bem que faz O coração se alegra pra doar mais Doi sangue, regularmente Não importa o tipo que você pertence Seja A, B, O ou AB Tem sempre alguém esperando você Doi sangue, regularmente Não importa o tipo que você pertence Seja A, B, O ou AB Tem sempre alguém esperando você Uma doação pode beneficiar até quatro vidas Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre Procure um hemocentro e seja um doador regular Doi sangue, regularmente e ajude a quem precisa Ministério da Saúde, Governo Federal Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas As histórias contadas mais de mil vezes As dúvidas e as primeiras conquistas Uma mãe reconhece na outra as sentimentos que não cabem no peito E o poder que só as mães têm O poder da doação Se você pode, doe leite materno Um pouco do que você doa é tudo pra quem precisa Informe-se no Banco de Leite Humano mais próximo Ministério da Saúde Governo Federal Paco entre linhas O seu happy hour do esporte Com Rodrigo Lazzarini e André Coutinho Muito, 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 muito Agora, agora, agora E agora, não? E agora, também não Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Eu não estou me ouvindo Eu tô te ouvindo Perfeitamente? Sim Agora estou me ouvindo Meu fone estava desligado Que beleza Cada dia... Não, cada dia é uma, né? A gente tem que... Que beleza Começa de novo, vai Não, vamos partir já Não, fala... Você quer ouvir a abertura de novo? Quero, é muito bonita a abertura É? Você gosta da voz de André Violante, né? Adoro Então, escute isto, pelo amor de Deus Paco entre linhas O seu happy hour do esporte Com Rodrigo Lazzarini e André Coutinho Pronto Chegamos, Coutinho 18 horas mais 39 minutos 85 graus em Ribeirão Preto Faz muito calor nessa segunda-feira Dia 22 de janeiro Uma ótima noite para você, tudo bom? Beleza, uma boa noite a todos aí Que já estão na escuta do nosso programa maravilhoso E realmente, cara Hoje o dia Tá bom pra assar um ovo na calçada, né? Deve estar uns 80 na sombra, né? Tô brincando Agora a temperatura de momento 29 graus em Ribeirão Preto Então Que beleza, hein? É, pra quem... E aqui dentro tá 18, graças a Deus Mesmo assim eu tô suando Mas tô brincando Meio uma fonte humana, né? Nunca vi Ai, meu Deus do céu E como passou o final de semana? Tudo bem? Tudo certo Dando as minhas andanças por aí Que beleza E tu? Foi bom Foi bom Passou no posto Calibrou o pneu Sempre Encheu o tanque É isso aí É, Coutinho Vamos lá Hoje, segunda-feira Sempre muito cheia Muito recheada De informações Gostosas de se ouvir Né? No mundo Onde hoje Você vai assistir Eu tenho certeza disso Começa o Big Brother Brasil Então Cara, eu acho que eu não assisto O Big Brother Desde Quando foi o que o Dourado ganhou? 2010? Não sei Foi o último que eu vi esse Eu tinha 17 anos na época Não tinha nada pra fazer Não tinha Thiago Leifert nessa época Era Pedro Bial ainda Sim O Thiago Leifert Eu acho que não era nem do Globo Esporte Nessa época ainda Em 2010 ele fez o central da Copa E depois ele foi pro Globo Esporte Isso Então, perfeitamente Um abraço para Thiago Leifert Bom Vamos aos destaques de hoje Porque Como eu disse, né? Final de semana movimentado, Coutinho Né? Realmente Então tá bom Eu tô respondendo o pessoal Que tá aqui falando Comentando Já teve o pessoal assistindo O Juninho tá comentando Eu não consigo ver o que ele comentou É que pra mim também não Mas Ó, quem está na escuta É o Fabinho Fábio Palaveri Saudades dele, hein? Tá chegando, Fabinho Gente boa Bom Vamos fazer um giro rápido aqui, né? Nós vamos dar os principais destaques Do futebol Desse final de semana A segunda rodada Do Campeonato Paulista Inclusive com vitória do Palmeiras Aqui em Ribeirão Diante do Botafogo No estádio Santa Cruz Foi mais difícil do que a gente imaginou, hein? Exatamente Eu falei que não ia ser fácil Vamos ver Vamos falar da Copinha também A portuguesa tá jogando com o Flamengo neste momento A gente vai informar vocês Vamos falar também das trocas, né? Da Europa que estão acontecendo Vamos falar do basquete Vamos falar da NBB Vamos falar da NBA Depois a gente vai falar sobre alguns outros esportes, né? Tem vôlei, tênis, Olimpíada de inverno e Super Bowl Super Bowl O grande jogo da NFL está chegando O nosso queridíssimo Super Bowl, né? Ontem foram decididos os times Que estarão em campo na cidade de Mineápolis No dia 4 de fevereiro Então, é isso Só uma dica Um deles tem 5 títulos E foi nos últimos 3 ou 4 seguidos? 4 É o quarto seguido? Não Teve um ano 2015 Foi Panthers e Broncos Eles não estavam Tá Então é o terceiro seguido É o terceiro seguido Exatamente Ah, e a esposa do quarterback é muito famosa Muito famosa Bom, vamos já direto ao nosso belíssimo futebol, Coutinho? Partoba Então escute a voz de Andrei Violante Futebol Que beleza, hein? Ô, o futebol, meu... Você tossiu no microfone, tá aberto Meu pigarro aqui Desculpa, gente É que o ar tá muito forte Aqui na minha cara Senão a gente morre de calor Cadê o controle? Vou dar uma diminuída nisso aí Porque olha Senão vai ficar difícil Mas enfim, Rodrigo Copinha Copa São Paulo De futebol júnior Rolando aí As duas semifinais A primeira Já está sendo disputada O Flamengo Vai vencendo a portuguesa Por 2x1 De virada De virada, exatamente Portuguesa abriu o placar O Flamengo Que tem uma Baita base Tem um time Sensacional de base Conseguiu a virada E tá com tudo aí Pra chegar na final E o outro jogo São Paulo Internacional Será disputado As 8 horas da noite Exatamente As duas partidas Lá em Barueri Em Barueri Correto Essa partida Inclusive Acho que não é no Canendé A portuguesa fez gol 5 minutos A portuguesa eliminou Palmeiras O jogo da portuguesa Se eu não me engano É no Canendé É em São Paulo É em São Paulo Com certeza A portuguesa eliminou Palmeiras nos pênaltis Então Na sexta-feira A gente Tinha até comentado Achando que o Palmeiras Chegaria na final Com o São Paulo E aí Grande surpresa A partida Que a portuguesa fez E grande Gol Gol do Flamengo 3x1 Agora acho que já era 15 minutos Do segundo tempo Já pode falar Que o Flamengo Tá na final da Copinha Exatamente Gol de escanteio E gol de cabeça Do zagueiro do Flamengo 3x1 Neste exato momento Coutinho O Palmeiras A gente viu Grandes jogadores Como a gente falou Do Alanzinho Que é meio de campo O Alanzinho decepcionou No último jogo Exatamente Perdeu Nos pênaltis Que era pra decidir Então O Palmeiras Com baixíssimo Aproveitamento Acertou apenas 2 Dos 5 pênaltis E a portuguesa 3 dos 5 Então O jogo tá sendo No Canindé Mesmo da portuguesa Lá em São Paulo Depois de um Temporal Que caiu em São Paulo Na tarde de ontem Hoje Sol Com algumas nuvens Em São Paulo Coutinho Exatamente Bom Mas a portuguesa Demonstrou também Ter um time Assim bem competitivo Tem algumas boas Alguns bons nomes O goleiro é muito bom Foi muito bem Nos pênaltis Só que Agora Esse time do Flamengo Desde antes do campeonato Já era muito bem falado Tem alguns nomes Muito bons Como Ramon Lucas Silva Entre outros Que estão Jogando fino Da bola E tem tudo Para virarem profissionais Pela equipe da Gávea E do outro lado E do outro lado Rodrigo Que demonstrou Que demonstrou uma habilidade Do campo E achava os atacantes Do Palmeiras Pontos negativos Pontos negativos Para mim Não tinham as oito Do outro lado Em Barueri De outro lado Enquanto isso Coutinho Tivemos muito Campeonato Paulista Acontecendo Inclusive o Santos fecha a rodada hoje também na Vila Belmiro fazendo a estreia lá na Baixada Santista, fazendo a estreia em casa, né, que já é a segunda rodada essa o Santos venceu o primeiro jogo aqui tivemos em Ribeirão Preto, né, tarde domingo ontem, famoso ontem calor, muito absurdo passando mal no estádio, né por conta do calor, acabou a água no estádio você tem noção disso? Ah, deve ter sobrado cerveja então teve gente que tomou cerveja, só que assim foi tão mal organizado que acabou a água nos bares e quem conseguia comprar, comprava por 7, 8 reais o copo, cara é ridículo isso nada contra o Botafogo mas cara, que organização ruim, hein tem que melhorar isso aí sabia que ia ter um grande público, como teve, né baita de um sol, cara abastece, né e a vitória magra do Palmeiras o Palmeiras jogou mal, primeiro tempo deu sono de assistir o Botafogo foi melhor foi melhor, finalizou finalizou 4, 5 vezes, o Palmeiras finalizou apenas uma o Lele foi o destaque, né Borja muito mal no primeiro tempo ele foi o autor do gol do Palmeiras um belo corta-luz du-du-du dentro da área empurrou pro gol, né o Borja Kenner entrou muito bem mais uma vez Kenner já se mostrou que é jogador de segundo tempo, né, que é aquele cara que vai entrar vai dar um gás e vai mudar a dinâmica da partida mas é aquilo, né, o Palmeiras ainda não tá entrosado tem muito jogador novo sim o... até o treinador é novo, né o Roger o Roger, ele modificou o time em relação ao primeiro jogo então, tiveram muitos jogadores ali estreando o... agora, um cara que eu tô gostando de ver dois, na verdade o Felipe Melo tá bem, tá bem é, diferentemente dos outros que chegaram ali meio sem forma física, o que é natural Felipe Melo se cuidou nas férias tá voando parece que tá em meio de temporada com o físico dele e tá jogando muita bola não tá errando passe bobo não tá deixando o personagem subir a cabeça tá sendo destaque outro que eu tô gostando é o Lucas Lima, cara eu acho que ele tá já tá rendendo ali no Palmeiras fez um gol no primeiro jogo ontem bateu bem lá uma falta que passou perto e eu acho que ele tá dando uma cadência melhor inclusive com isso o Dudu fica mais solto tô gostando tô gostando do Dudu o Dudu tem recebido mais bolas pra entrar em profundidade tem recebido lançamentos é que o Dudu corre tanto que às vezes o cansaço acaba com ele, né exato teve uma jogada ontem que foi assim exemplo disso ele pegou driblou o goleiro só que ficou sem perna aí não conseguiu finalizar nós vamos falar daquela jogada do Rodrigo Caio depois também foi brilhante queria mandar um abraço aqui, Coutinho antes da gente continuar pro meu querido Samuel Gonzaga que está em Portugal neste momento ou no meio do mundo que ele só viaja não sei onde ele está está em Portugal está em Portugal vou mandar um abraço pra ele um abraço pra todo mundo do grupo bola laranja de basquete que assim é espetacular esse grupo Coutinho se eu pudesse morar dentro de um grupo seria daquele porque só lendas e mitos depois falarei mais da hora mas falando do São Paulo o São Paulo também decepcionou num jogo no sábado à noite no Morumbi empate em 0x0 contra o Novo Horizontino Rodrigo Caio teve uma jogada que valeu o gol o atacante do Novo Horizontino driblou ou dibrou o Sidão aí tropeçou na bola tropeçou na bola mas assim se o Rodrigo Caio não chega dando carrinho o cara entrava com bola e tudo no gol e o Rodrigo Caio teve um pulmão dois inclusive dois pulmões muito fortes para alcançar a bola e tirar o que seria o gol do Novo Horizontino e aí São Paulo se complicaria um pouquinho São Paulo já está complicado dois jogos apenas um empate e uma derrota o que a gente pode falar desse time o Dorival já pediu calma para a torcida segunda rodada e o treinador já pediu calma para a torcida você vê que a situação está difícil o São Paulo não jogou bem merecia até a derrota porque o Novo Horizontino teve mais chances teve essa ótima oportunidade que foi começou tudo com um recuo mal feito ali pelo Juscilei Juscilei foi tocar para trás errou o atacante que eu não me recordo o nome agora pegou driblou o Sidão tropeçou na bola e aí o Rodrigo Caio foi lá e salvou o São Paulo se não fosse por esse lance o São Paulo teria perdido a partida outro lance de destaque no final do jogo o Brenner foi subir para uma cabeçada e foi empurrado teria sido o pênalti foi pênalti só que o juiz não sei se não quis marcar se ele não viu não foi marcado o pênalti é o único lance que o São Paulino pode reclamar um pouco mas o resto do jogo o novo horizontino merecia a vitória e assim a gente vê que o São Paulo que o Dorival ele está tentando ali testar algumas peças está pondo o time ali em campo não um time inteiro titular tem algumas peças reservas o próprio Brenner não deve ser titular nesse time né o Diego Souza deve entrar com o passar do tempo virar titular o Cueva deve entrar também então assim a expectativa é que o São Paulo tenha uma melhora porém a gente já vê que o time reserva do Tricolor não é muito confiável então se precisar de elenco o São Paulo vai penar entendeu sim eu estou achando que vai brigar para não cair vai precisar contratar para o Brasileirão o Paulistão não vai ter problema se não classificar para a próxima fase também não vai lutar para cair se não cair mas no Brasileirão é bom o time se preparar a diretoria correr atrás ó zagueiro eu acho que precisaria de um bom zagueiro um bom lateral esquerdo né o Reinaldo e o Edmar já mostraram que não são muito confiáveis precisaria de um bom meio de campo ali para ser reserva do Cueva no caso ou então jogar ao lado dele e também é um atacante né porque o Diego Souza ele não é um centroavante ele deve jogar mais como o Falso 9 mas o São Paulo hoje não tem um centroavante né então também seria ali uma boa oportunidade para o Tricolor buscar alguém eu acho que vai melhorar o time mas ainda acho que o time entre os grandes ali está o pior está indo na pior situação eu também concordo contigo pior até que o Santos é e o Santos como a gente falou joga hoje né fecha a rodada às 8 horas da noite na Vila Belmiro enfrenta o Bragantino e tem uma curiosidade desse jogo o Bragantino vai estampar em suas camisas pela primeira vez na história ali patrocinadores que são pagos com bitcoins o patrocinador paga em bitcoins para estar na camisa do Bragantino hoje está sendo acentuado imagina a moda exatamente e teve outro jogo todo mundo viu que vamos falar do grande apagão que aconteceu o importante né chuva para o Corinthians foi até o Pacaembu o jogo era mando do São Caetano e venceu por 4 a 0 só que para a Caringana viu meu Deus primeiro tempo foi do Corinthians jogou melhor atacou mais só que é aquilo que todo mundo fala e parece que o Carilli não tem condição de ser titular em nenhum time do Campeonato Brasileiro nem no América Mineiro até porque tem o He-Man lá o He-Man é muito melhor que ele e eu acho cara que se continuar com o Casinho o Corinthians vai penar muito foi só entrar o Júnior Dutra que o time melhorou aí o que acontece o Corinthians fez 1 a 0 terminou bem o primeiro tempo segundo tempo o São Caetano pressionou os 20 primeiros minutos só deu o São Caetano o Corinthians recuado não conseguia sair estava com muita dificuldade até que num gol anulado do São Caetano que foi anulado acertadamente o Cássio bateu rápido ali a falta e saiu o gol do Júnior Dutra o primeiro dele com a camisa do Corinthians e a partir dali o São Caetano morreu parece que acabou o time então foi só o Corinthians a administrar acabou encontrando dois gols um numa falha triste do goleiro Elton Leite que estava jogando muito bem e outro ali num chute do Romero eu posso falar uma coisa para você Rodrigo? pode não vi Pelé mas vejo Romero meu Deus que fácil é Romero mais 10 o craque supremo do futebol mundial hoje todo mundo fala de Messi e fala de Cristiano Ronaldo mas eles não voltam para marcar que bom bom então isso fecha o campeonato paulista vamos só passar os outros resultados só para a gente encerrar o campeonato paulista pronto pode mandar os beijos muito bem não vou mandar mais beijos para o grupo Bola Laranja porque o pessoal está assistindo a gente então Coutinho muitas pessoas Enéas Enéas é o cara assim se pudesse estar sentado nessa cadeira aqui comigo agora gostaria que estivesse você já deu bote não falou o meu está aqui assistindo Felipe Teles está aqui também Felipe Teles mandou um abraço aqui Godoy todo mundo o Josafat também quem que é o Josafat o Josafat lá de Bauru um abraço um grande personagem de Bauru bom muitas pessoas nos assistindo o Wellington Pastor está aqui também mandou um abraço e passa os resultados então por favor agora que eu tinha do que? o resultado que eu vou ter passar os resultados eu te cortei do Paulistão? exatamente já passei já? já? você não ouviu? eu ouvi eu falei Mirassol 0x0 São Bento Ferroviário Marcos entendi bom vamos para o falar do futebol Maru vamos lá agora que hoje teve notícia impactante lá na Europa hein cara teve? olha finalmente foi feita aí a troca entre Manchester United e Arsenal o Manchester United pega o Alex Sanchez baita jogador e o Arsenal fica com Mictalian gosto muito do Mictalian quando jogava no Borussia grande jogador acho ele muito bom jogador já foi eleito o melhor jogador do que o prato alemão líder de assistência e um dos artilheiros na época só que pelo Manchester United não foi muito bem ficou mais tempo no departamento médio do que propriamente dito no time jogando só que marcou um dos gols mais importantes do Manchester que foi na final da Europa League ano passado contra o Ajax fez um belo gol ali desviando um cruzamento então com essa confirmação o Alex Sanchez vai usar a lendária camisa 7 do Manchester United Cristiano Ronaldo ficou triste que já foi de George Best Eric Cantona David Beckham Cristiano Ronaldo e do maior Micto de todos Antônio Valencia e com isso o Alex Sanchez vai ficar lá por 4 anos e meio até junho de 2022 e disse o seguinte estou empolgado por me juntar ao maior clube do mundo passei 3 anos e meio maravilhosos no Arsenal e levo comigo memórias muito positivas desse grande clube e seus torcedores a oportunidade de jogar no Old Trafford e trabalhar com José Mourinho foi algo que não pude recusar estou muito orgulhoso de ser o primeiro jogador chileno a jogar no time principal do United e espero poder mostrar aos nossos torcedores em todo o mundo porque o clube me quis aqui ele só se enganou numa coisa o primeiro chileno a estar do United foi o Angel Henriquez que era do Universidade do Chile acabou não jogando então o Sanchez pode ser o primeiro a atuar com a camisa do United a troca não envolveu dinheiro apenas a troca mesmo dos jogadores e o Mictarian chegando lá no Arsenal disse o seguinte estou muito feliz por termos concluído este acordo estou muito feliz por estar aqui é um sonho que se tornou realidade porque sempre sonhei em jogar pelo Arsenal tá beleza entendi então agora estou aqui vou fazer o meu melhor para fazer história lembrando que o Mictarian para quem não sabe ele já foi da base do São Paulo jogou com o Kaká se eu não me engano e depois foi lá para o Shakhtar Donetsk brilhou lá brilhou também no Borussia Dortmund no Manchester acabou não indo muito bem muito bem o que você acha dessa troca? eu acho assim gosto muito do Sanchez é um dos principais nomes do futebol chileno na atualidade só que tem aquela aquela coisa eu acredito que o Cristiano Ronaldo vá voltar para o Manchester United ainda eu acredito que vá o que a imprensa espanhola tem dito é que ele quer sair do Real Madrid e que já procurou o agente dele que é o português lá que eu esqueci o nome já procurou o United então eu acredito que assim não vamos falar nessa janela agora do próximo verão europeu mas daqui um, dois anos quem sabe né Cristiano, Bale e essa equipe galáctica do Real Madrid não se desfaça quem sabe um dia Routinho outra pessoa também que chegou num clube novo foi o Rafinha Rafinha Alcântara emprestado do Barcelona para Inter de Milão o que você acha que vai ter mais tempo de jogo vai conseguir engatar uma série de partidas aí na Inter bom lembrando que o Rafinha foi o empréstimo do Barcelona para a Inter até o dia 30 de junho de 2018 é meia temporada no caso a Inter tem a opção de compra de 35 milhões de euros 137 milhões de reais e mais 12 milhões de reais em variáveis que deve ser confirmado antes do termo então se ele for bem ele vai ser contratado em definitivo em relação a isso que você me perguntou Rodrigo eu acho que a Inter é um bom time para ele buscar novos ares sabe a Inter é um time grande de muita tradição e que está investindo em jovens né a gente viu o João Mário chegando lá o zagueiro agora como que chama o zagueiro que está indo muito bem Skinner se não me engano está indo muito bem o Icard foi muito novo para lá também está se destacando gol da portuguesa portuguesa diminui ainda tem 10 minutos esse jogo e entre outros bons jogadores Brozovic está jogando muita bola Perisic e o Rafinha cara ele tem aquilo que hoje é muito importante no futebol mundial que é a versatilidade o cara pode jogar de segundo volante pode jogar de meio armador de segundo atacante até como um ponta eu acredito que lá na Inter ele vai ser muito feliz vai ter mais oportunidades já mostrou ser um bom jogador de ser um jogador habilidoso com facilidade de entender o jogo e tudo mais então acredito que lá ele vai se dar bem eu acho que ele tem tudo para isso agora uma curiosidade ele deu até uma declaração que ele disse como você estava falando que ele está muito feliz e é uma grande satisfação chegar até lá onde ele chegou exatamente agora uma curiosidade se por acaso a compra for concretizada ele vai se tornar o jogador mais caro criado na base do Barcelona a ser vendido para uma equipe do Barcelona para outra equipe hoje é o Fabregas 33 milhões de euros quando ele foi para o Chelsea e o Pedro 27 milhões também para o Chelsea lembrando que o Rafinha vai vestir a camisa 8 e vai jogar com o Miranda e com o Dalbert esse eu não conheço Miranda ótimo zagueiro bom e outro brasileiro que chamou atenção esse aí olha só chamou atenção no final de semana foi o nosso queridíssimo Daniel Alves lateral direito da seleção brasileira lateral direito do Paris Saint-Germain bom o que aconteceu com ele Coutinho ele simplesmente deu xilique né ele fez uma falta que matou o contra-ataque do Lyon na partida e o juiz foi para dar o cartão amarelo para ele e ele deu aquele xilique que ele sempre dá e foi expulso o juiz tirou o cartão vermelho do bolso e falou então tá você não quer o amarelo toma o vermelho um abraço e tchau a verdade é que ele na hora do xilique ali ele quase encostou a cabeça na do árbitro né sim foi meio ridículo pra falar a verdade não precisava né trinta e tantos anos e faz um negócio desse e sabe o que foi pior hoje ele decidiu postar no instagram uma foto que tá ele lá discutindo com o o juiz e ele falou o seguinte as decisões já foram tomadas a batalha já foi perdida mas eu continuo pensando que o senhor se equivocou com sua decisão desde quando não estar de acordo é faltar respeito se quiserem colocar a culpa em mim também podem é de graça e outra tenho as costas bem largas e um par bem posto que me mantém de pé sempre mas tem o seguinte né Rodrigo o cara não precisava ter sido tão sei lá como posso falar exaltado 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 aí o Neymar comentou na foto disse é isso aí e o Lyon comentou com o Leão porque é o mascote do Lyon e o Lyon ganhou ontem dois a um e que gol do Memphis Depay hein é o pai mesmo né então você sabe que ele não gosta que chamem ele de Depay porque o o pai dele que era o Depay abandonou ele quando era criança sério que triste é verdade isso aí por isso que ele coloca Memphis na camisa baita cidade hein nunca fui já passei o ano novo nessa cidade belíssima uma notícia que acabou de sair agora inclusive há dois minutos atrás o Milwaukee Bucks né já que a gente vai entrar pra falar de basquete Milwaukee Bucks acabou de demitir o técnico Jason Kidd nossa erraram feio é bote erradíssimo Jason Kidd com um recorde de 139 vitórias e 152 derrotas em 4 temporadas à frente da equipe do estado de Wisconsin então fica aí agora Wisconsin Wisconsin você sabe que minha tia por parte de pai ela morou muitos anos na faculdade de Wisconsin Badgers dos Badgers eu tenho alguns produtos dos Badgers em casa inclusive um boné muito bonito um abraço pra minha tia ela não tá ouvindo mas um abraço muito bem bom vamos falar então agora de basquete um pouquinho porque tem muita coisa também manda ver beleza foi meio baixo foi meio baixo não foi totalmente baixo foi de novo esqueci de aumentar o volume aqui ai meu deus do céu viu 19 horas mais 9 minutos André Coutinho segunda-feira dia 22 de janeiro correto é isso ai então tá bom escuta então agora basquete isso ai parabéns mandou bem meu cara obrigado viu meu pelo amor de deus pô meu olha é o seguinte então a gente tá falando do Milwaukee Bucks né é ô Rodrigo mas cara eu achei meio errado hein fiquei surpreso não esperava vamos ver os nomes que tem no mercado querendo ou não o time nas últimas 4 temporadas não era muito forte também né tinha ali o o Giannis Antetokounmpo que nessa temporada tá sendo um monstro mas acho que isso foi desde a partir da última né antes ele ainda era meio criança meio muito jovem qual outro grande nome nós tínhamos lá o Dela Vedova nossa pelo amor de deus né não tem cara o Giannis joga sozinho o Giannis, Jabari Parker é uma equipe que está em construção né então vamos ficar de olho pra ver quem será o novo técnico do Milwaukee Bucks mas falando da nossa bola laranja aqui no Brasil nosso queridíssimo NBB novo basquete Brasil com grandes estrelas como a gente disse na sexta-feira com o Tim Leandrinho na região chegando para agregar valor Franca viajou né no final de semana para o Paraná jogou para o Campo Boulgão e venceu mesmo sem o Leandrinho a gente deu a notícia aqui na sexta-feira que o Leandrinho tinha sofrido um entorce no torno de lo esquerdo no último treino Leandrinho foi desfalque na partida mas mesmo assim Franca venceu a equipe do Paraná por 88 a 60 e chega a nove vitórias consecutivas no NBB né Antônio foi um dos grandes nomes da partida com duplo-duplo e Franca mantém essa fase um cara daqui a pouco o Paulistano lá em São Paulo ótimo jogo também o Paulistano que a gente vai comentar um pouquinho venceu no sábado o Bauru atual campeão com uma belíssima atuação do Leandrinho a última final que foi a reedição da final Antônio de Franca que já começou o jogo já começou o primeiro quarto muito bem então Franca confirmou a sua boa fase no NBB aí né e agora o Antônio como eu disse 16 pontos e 10 rebotes foi a 12ª vitória no campeonato a 9ª seguida da equipe aqui da região de Ribeirão Preto ótima equipe terra do basquete ótima cidade de Franca comandada pelo grande Elinho né filho do do Hélio Rubens o Campo Morão também joga hoje às 8h15 da noite pega o Bauru lá no ginásio desculpa não o jogo vai ser lá no Paraná o Bauru viaja ao sul para enfrentar o Campo Morão então assim Franca vai buscar agora sua 10ª vitória seguida né Leandrinho deve retornar a equipe Leandrinho está em São Paulo viajou com a equipe vamos ver se vai ter condição de jogo ou não e aí o próximo na próxima semana no dia 31 Franca volta a jogar aqui no Pedrocão né ou lá no Pedrocão e a gente vai informar melhor durante essa semana só que como eu estava dizendo quem venceu pela décima vez seguida foi o Flamengo foi o Paulistano Paulistano bateu né o atual campeão Bauru lá na capital paulista e o nosso queridíssimo monstrinho o Iago Matheus olha o Flamengo se complicando quase gol da portuguesa o goleiro pegou o zagueiro saiu jogando errado aos 43 minutos do segundo tempo e a torcida tá lá inclusive ele Jorge Nicola quase empatou o jogo faltando um minuto para acabar na copinha portuguesa e Flamengo bom mas voltando a falar do Iago o Iago fez 31 pontos recorde pessoal dele no NBB Paulistano venceu por 88 a 79 belíssimo belíssimo jogo do Paulistano que não contou com o Lucas Dias que tava gripado um dos grandes nomes da equipe também então agora as duas equipes estão construindo uma rivalidade né Coutinho como você disse foi a reedição da final do último NBB tá tendo um grande equilíbrio foi o primeiro jogo do NBB na verdade o primeiro jogo do primeiro turno e o Bauru venceu por apenas um ponto e o Paulistano agora abre né vence por 9 de vantagem a gente sabe que o saldo de sextas é um critério de desempate então as equipes brigam aí até o final até no último segundo mas assim o primeiro tempo da partida foi muito equilibrado né as duas equipes alternando no comando do placar e aí foi quando o Iago resolveu aparecer depois do intervalo e foi o diferencial dessa dessa partida pelo lado do Bauru o Alex foi o grande destaque né com 20 pontos o brabo o brabo daqui de Ribeirão Preto um abraço também para o Alex bom hoje foi o primeiro treino do Varejão pela equipe do Flamengo nosso querido amigo Rafael Rezende do grupo Laranja inclusive estava lá na Arena Carioca 1 Carioca 1 hoje foi o primeiro treino do Varejão então com bola juntamente com a equipe o Flamengo tem o Vasco no sábado agora um grande clássico lá na Arena Carioca 1 os times inclusive se encontraram quando o Flamengo estava saindo do treino o Vasco estava chegando para treinar saiu treta não só amigos inclusive Guilherme Giovannoni amigo de Varejão então as duas equipes bem tranquilas falando em clássico Carioca no dia 19 teve um jogo Flamengo e Botafogo 107 a 54 quase o dobro sexta-feira com grande narração do meu brother Guilherme Maia por mais um ponto o Flamengo teria feito o dobro 53 pontos de diferença Rodrigo que absurdo é espetáculo no basquete o Flamengo está muito bem eu já coloco a gente sempre coloca o Flamengo como as grandes forças aí podendo chegar inclusive a final a gente sabe que o basquete é resolvido dentro da quadra mas o Flamengo dá um grande passo para chegar ali nos playoffs nas fases finais acho que tirando na minha opinião pelo menos é o basquete paulista e o Flamengo sim é o que eu vejo os times aqui do estado de São Paulo Franca Paulistano Bauru Mogi mas o Flamengo são ali talvez o top 5 do negócio exatamente o Flamengo a gente lembra que é líder do campeonato e hoje quem vencer o jogo de Franca Franca e Paulistano está brigando ali pelo vice campeonato pela segunda posição do campeonato quase que a portuguesa o portuguesa está chegando muito agora no final do jogo falta dois minutos para acabar os moleques não estão aguentando o Varejão a gente vê que conversa muito com o Marcelinho o Marcelinho Machado a gente sabe que a última temporada dele no basquete vai se aposentar aos 42 anos o Varejão tem 35 foram companheiros de seleção jogaram juntos então é muito legal ver essa parte de mentor do Marcelinho ensinando jovens atletas da equipe do Flamengo então excelente time montado pelo técnico José Neto eu se eu sou o Flamengo eu aposento a camisa 4 ô louco claro eu joguei muito tempo com a camisa 4 quando eu comecei a jogar basquete eu jogava com a 4 porque o Marcelinho que ele já fez pelo Flamengo também pelo quando tinha o time do Rio era Rio alguma coisa que Rio você está viajando era Rio de Janeiro alguma coisa não era Rexona não sei a gente está achando que é vôlei agora ele também jogou muito basquete muita bola então eu aposentaria a camisa 4 muito bem vamos falar agora um pouquinho de NBA só rapidamente o pessoal já deve ter visto isso daí o Oklahoma City Thunder atropelou o Cleveland Cavaliers o Cleveland Cavaliers de LeBron James foi a pior derrota do Cavs na temporada e aí 148 pontos pelo amor que defesinha do Cleveland então o pilar ofensivo do Thunder formado por Paul George Carmelo Anthony acabou 3x2 Flamengo na final da copinha exatamente Flamengo joga dia 25 de janeiro no Pacanbu então espera agora o vencedor de São Paulo e quem é em frente de São Paulo Coutinho Internacional Internacional o jogo será em Barueri daqui a pouco às 8 da noite bom então como eu estava dizendo Carmelo Anthony Paul George Steven Adams e Russell Westbrook combinaram para 113 pontos isso é absurdo é absurdo então assim a equipe do do Thunder parece que não ia chegar e chegou já está lá em cima na classificação a gente não tinha dúvida que era uma equipe que chegaria às playoffs mas vai brigar agora vamos ver como que vai se portar essa grande equipe do do Oklahoma City Thunder certo ou não meu querido é aquilo que a gente falava aqui no ano passado ainda o time tinha tudo para ser um dos grandes times da temporada mas até entrosar demorou um pouquinho agora que está mais entrosado parece que o Westbrook está entregando mais a bola Carmelo também o Paul George também que eles estão se virando tocando mais passando mais um para o outro parece que está dando certo Samuel Gonzaga disse Telemar o nome do time do Marcelinha mas era Rio de Janeiro não era? era Rio de Janeiro uma camisa azul eu lembro que beleza foi feito um time só para ganhar era um time assim com um baita investimento para ser campeão e acho que acabou sendo né eu não me recordo se perdeu do Brasília ou se venceu você lembra disso? não lembro não me recordo não me recordo mesmo muito obrigado DJ Andrei dando talento para nós aqui melhorou agora depois Coutinho veja se alguém responde aí no Facebook seu áudio está melhor que seu áudio estava estourado aqui olha o último que mandou foi o Felipe Teles mandou um abraço para você Felipe Teles grande bom você escolhe agora vôlei? vamos de vôlei né mas não tem não tem não tem aí outros esportes não tem outros esportes aqui é a gente precisava falar para o Andrei gravar então então vôlei fala de vôlei vôlei beleza bom Ribeirão Preto né que está com um time aí muito bacana forte para disputar aí a Superliga B estreou com uma vitória acachapante né que delícia fazia tempo que o Ribeirão não ganhava assim né não foi campeão outro dia caramba taça de prata não mas o campeonato paulista foi só derrota vitória de por 3-7 a 0 em cima do Brasília lá em Brasília realmente uma vitória muito importante para começar bem aí a Superliga B e para já ganhar confiança né até porque os próximos jogos o próximo jogo é em Ribeirão primeiro set 25 a 21 segundo 25 a 13 foi assim humilhante né e 25 a 21 também o terceiro set próximo jogo será aqui em Ribeirão no ginásio Gavino Virdes famosa Cava do Bosque conhecida como Cava do Bosque e Ribeirão recebe o Monte Cristo agora ainda não há informações do de como serão feitos feitas as trocas né de ingresso não se sabe ainda se vai ser uma troca mesmo se vai ter que levar algum alimento fralda alguma coisa ou se vai ser vendido a expectativa é que continue da mesma forma que foi no Campeonato Paulista troca por alimento ou por fralda geriátrica alguma coisa mas Ribeirão começou bem Rodrigo eu acho que tem tudo aí para lutar lá em cima por essa vaga na Superliga muito bem esperamos que sim né ia ser muito legal ver Ribeirão com uma grande equipe profissional no esporte né tirando o futebol a gente sabe que tem o Botafogo aqui que joga a primeira divisão do Paulista joga a Série C do Campeonato Brasileiro comercial também mas é legal ver outros esportes em alta também correto? é depois do basquete acho que a gente não teve um grande representante a equipe de ciclismo de Ribeirão Preto foi campeã brasileira na última temporada muito boa só que pouca gente sabe disso pouca gente sabe da existência exatamente e é a melhor do Brasil o secretário de esporte de Ribeirão Ricardo Aguiar ele é técnico da seleção brasileira de Karate e pouca gente sabe disso também exatamente isso que é complicado cara é muito triste vamos espalhar a palavra exatamente correto? inclusive se eu não me engano a seleção brasileira é a terceira ou quarta com mais medalhas no World Games se eu não me engano na última temporada eu não acompanhei confesso que eu não acompanhei e depois o resultado muito bem vamos falar de tênis agora porque hoje teve uma grande zebra né tem aí tênis tem tênis põe aí você acredita que tem tênis não tem vôlei? você acredita? você believe? ladies and gentlemen falando em você believe né você acredita? eu tenho que fazer uma eu tenho que fazer uma piada aqui faça por que que a aranha subiu pela parede? não é o animal mais carente do mundo não sei cara porque ela aracnidiu vou ficar em silêncio ok muito obrigado escute o tênis agora tênis ainda bem que ele não que o Andrei quando gravou não deu uma de Kleber Machado né você lembra? não São Paulo e Vitória o time do Vitória chegando chutou pro gol tênis né só que ele falou com outra letra no começo acontece tênis bom hoje né a gente já comentou na sexta-feira está acontecendo o Australian Open o primeiro grande slam do ano lá em Melbourne na Austrália e tivemos uma zebra passeando pelas quadras onde Nova Djokovic foi derrotado pelo um sul-coreano né de 21 anos que todos dizem que é uma grande promessa eu quero agora que você fale o nome dele Coutinho que é bem legal Hyeonchung Hyeonchung Ah tá é assim que fala é ou você pode falar brasileiradamente Hyeonchung Hyeonchung tá e foi 3x7x0 né 7x6 7x5 e 7x6 lembrando que o Djokovic há muito tempo está sofrendo com com seu corpo né muitas dores temporada passada ele ficou meio ano sem disputar nenhum campeonato tanto que ele caiu pra 14ª posição no ranking e hoje também sofreu com muitas dores no cotovelo teve que ser atendido pelo médico e acabou acabou continuando terminando a partida mas longe do seu nível que a gente já viu o auge o auge de Djokovic então o Shum o Shum aproveitou e venceu aí o Novak Djokovic e se mostrou ao mundo né agora o que disseram é o seguinte o Djokovic inclusive após o jogo disse que ele o sul-coreano tem tudo pra estar no top 10 aí do mundo em breve então é a nova geração a safra que tá chegando e tem uma molecada boa né aquele o Tim o Tim também joga muito outro que tá indo muito bem na Stalian Open é o aquele polonês como que ele chama Vavrinka Vavrinka isso ele e o Thomas Berdich também Vavrinka é muito bom jogador é outro é outro que com certeza vai ser top 3 no futuro quando sair o Federer o Nadal esses caras aí com certeza o Vavrinka vai dominar porque esse cara tá jogando demais Stanislas Vavrinka exatamente bom é vamos falar agora antes a gente vai fechar com a NFL antes disso tivemos umas notícias hoje falando das Olimpíadas de Inverno gosto muito de Olimpíadas de Inverno sou apaixonado por Olimpíadas de Inverno eu assisto sempre esse ano vai ser só complicado por causa do horário ah mas não tô nem aí eu vou assistir tudo Pyong Chang na Coreia do Sul escute isso veja se combina com Olimpíadas Boletim Esportivo poderia ter usado no vôlei também né a gente é besta não pensei mas ficou bacana ficou legal não lembrava desse bom o Comitê Olímpico hoje né o COBE confirmou a lista de atletas que disputarão os Jogos Olímpicos de Pyongchang na Coreia do Sul em fevereiro lembrando que os jogos tem início no dia 9 agora do próximo mês e o time Brasil terá 10 representantes 9 titulares mais um reserva em 5 modalidades que disputam bom para quem acha 5 modalidades pouco a gente lembra que os Jogos Olímpicos de Inverno tem a pétala 7 ou 8 se você considerar um mix de bobsled então o Brasil está participando em grandes competições e outra o Brasil não tem neve não tem neve exatamente é muito difícil e caro manter um atleta fora porque as pessoas que treinam competem moram fora do país então tem um custo para o Comitê Olímpico bom a Isabel Clark que é mais conhecida da delegação vai estar representando o Brasil no snowboard lembrando que ela foi ela teve o melhor resultado na história do Brasil numa Olimpíada de Inverno acho que foi em 2010 em Vancouver em Vancouver que ela conquistou o quinto lugar na corrida de bobsled que eu não sei de snowboard que eu não sei o nome agora é tipo é corrida mesmo é uma corrida você desce um e para quem não se lembra quem não assistiu foi uma prova espetacular ela estava em último né porque era assim eram quatro e era quinta sexta sétima e oitavo e que decidiam essas posições ela estava em oitavo bem atrás das outras quando de repente uma caiu a quinta colocada e as outras duas caíram em cima então a Isabel Clark terminou sozinha a prova ficou em quinto lugar foi muito bacana muito bom ela vai estar representando o Brasil no snowboard né então tem grandes nomes como Sean White dos Estados Unidos não gosto dele que é um cara muito mito eu acho que ele se acha demais mas ele pode eu gosto do time de curling falaremos o Brasil infelizmente não tem mas bom outra representante brasileira a Isadora Williams na patinação artística que é aquela de notas que a gente falou na semana passada exatamente ski alpino com Michel Macedo ski cross country o ski cross cross country é o que cross country cross country cross country cross country para quem não sabe é a corrida é a corrida né em volta de 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 faz de fazenda não de florestas corrida num lugar aberto virar montanha exatamente lugar aberto vamos assim é a Jaqueline Mourão e o Vitor Santos isso e eles vão estar competindo com ski então cansa muito viu sim e o bobsled vem com Edson Bindelat Odirley Pessoni Rafael Souza Edson Martins e na reserva o Eric Viana o bobsled é muito legal o bobsled brasileiro já participou se eu não me engano é a segunda e em Sochi sofreu um acidente gravíssimo só que nenhum graças a Deus ninguém sofreu nenhum ferimento mas foi grave porque o bobsled virou e eles foram a 100 por hora de cabeça para baixo bobsled é aquele carrinho que as pessoas que eles saem empurrando no gelo e pulam dentro e continuam deslizando a mais de 100 por hora só que sai muita morte exatamente é muito perigoso mas tem que ter um controle muito grande do carro o Brasil não tem equipe no curling como você disse que é um dos melhores esportes do mundo eu acho que é o melhor cara é muito legal o famoso bote no gelo né que é onde a pessoa vai varrendo o disco para criar um atrito maior e o hóquei obviamente né onde existe uma supremacia do Canadá vencendo ali eu não esqueço aquele grande jogo em 2010 eles estavam inclusive nos Estados Unidos assistindo gol do Sidney Crosby na prorrogação 3x2 para o Canadá e o Sidney Crosby faz aquele gol e a Unipida estava saindo no Canadá foi em Vancouver em 2010 então foi fenomenal aquele time do Canadá era muito forte eu lembro que tinha o Luongo né no gol eu não lembro agora da defesa mas eu sei que tinha Jarrom Iguinla um dos maiores nomes da história do Calgar Flames Sidney Crosby de center melhor jogador disparado na época hoje hoje não mais o melhor mas é um grande nome ele está atrás do McDavid hoje e tinha também outros nomes lá é que agora fugiu um pouco mas eu lembro que tinha Sackett entre outros que eram muito bons também Saint Louis Saint Louis nossa esse cara jogava demais destruia e os Estados Unidos também tinha Zach Paris era a base da NHL né então você não pode nem comparar que todos os melhores jogadores estavam a parte ruim do hockey nessa Olimpíada é que não vai ter os atletas da NHL né é está tendo um impasse por causa do seguro perfeitamente eles não querem o comitê não quer pagar o seguro para os atletas isso daí bom outra notícia falando das Olimpíadas de Inverno a gente vai tentar trazer mais curiosidades ao longo dos próximos programas Coutinho e hoje foi conhecido inclusive a Rússia conheceu os seus uniformes que eles usarão né porque a gente lembra que após o comitê olímpico internacional excluir a Rússia dos jogos quanto aquele escândalo de doping envolvendo todo o país e seus atletas os que foram considerados limpos você tinha dito na semana passada eles vão jogar né como se fosse sem país vão estar lá disputando com uma bandeira branca então eles vão chamar né serão reconhecidos como atletas olímpicos da Rússia O-A-R vai ser a sigla em inglês é bem parecido com aquela época que a União Soviética se desmembrou isso que eles criaram ali um time que seria da União Soviética mas não poderia mais ser chamado de União Soviética se não me engano era Comunidade dos Estados Independentes CEI né se não me engano e os uniformes que você disse eles não trazem as cores da bandeira russa e sim as cores cinza, vermelho e branco Exatamente a gente lembra vermelho e branco está na cor da Rússia mas cinza não Normalmente a Rússia quando se trata ali de futebol ou de Olimpíada eles acabam disputando de vermelho e branco O azul dificilmente aparece Aparece só num detalhe Aparece mais no hóquei e no basquete Perfeitamente Bom outra delegação que descobriu seu uniforme hoje também com aquecedores embutidos A Nike A Nike Não foi a Nike Não foi a Nike Não foi a Nike Eu também fiquei assustado Eu jurava que era a Nike a hora que eu vi Hoffman Lawrence Está com moral ou não? Aí também é Está com moral ou não? É brincar com quem Então a delegação dos Estados Unidos usará um uniforme com um aquecedor embutido Vai estar muito frio em Pyeongchang na Coreia do Sul durante as Olimpíadas do Inverno e os jogadores para não ficarem doentes estarão com esses aquecedores O que você acha disso? Eu acho ótimo para eles Eu queria ter um agasalho desse também Eu não ia usar aqui em Ribeirão mas seria muito legal Agora tem outros métodos para eles se aquecerem Eles podem repetir igual fizeram em Sochi Você está muito Ligar o Tinder Você está muito com essa ideia na cabeça errada Mas é sério eles faziam isso Eu lembro Você quer apostar quanto que vai ter uma matéria do Globo Esporte falando atletas de Pyeongchang abusam do Tinder Veremos Veremos E o presidente David Lauren declarou hoje falou que a Ralph Lauren está muito feliz em apresentar as peças modernas e inovadoras Disse que a tecnologia ajudará muitos atletas americanos na Coreia do Sul Disse que trabalharam nos últimos meses juntos aos atletas e junto ao Comitê Olímpico americano Então está aí o resultado Que beleza Ninguém mais vai passar frio Coutinho Certo? Amém Muito bem Vamos falar agora do Vamos falar do que importa agora do que aconteceu realmente ontem ficamos todos abismados abismados Vamos lá Escute aí Coutinho Futebol americano É ontem as finais de conferência da AFC e da NFC ou National Football Championship e American Football e mais uma vez Tom Brady conhecido por aqui como marido da Gisele mostrou suas garrinhas e levou o New England Patriots a mais um Super Bowl o terceiro seguido depois de estar com uma desvantagem de 20 a 10 o New England Patriots venceu o Jacksonville Jaguars 24 a 20 que partida a gente lembra o Jackson foi pro vestiário vencendo estava vencendo por 20 a 10 até um pouquinho antes e foi pro vestiário vencendo por 20 a 13 se eu não me engano e espetacular foi o grande todo ano o Anthony Kurt inclusive colocou no Twitter dele ontem todo ano tem um jogo chato e um jogo legal de final de conferência e este ano normalmente o do Patriots é o chato é o chato porque o Patriots já passa o trator logo de cara mas o que ele fez rendeu até uma foto com a Gisele no Instagram dela depois do jogo e outra coisa no meio do jogo o Rob Gronkowski o maior tyrande da história da NFL só isso sofreu uma concussão e precisou sair ou seja ele ficou sem o principal recebedor dele exatamente porém se virar Danny Amendola estava lá duas recepções para a touchdown camisa número 80 do Patriots jogou e jogou muito foi uma virada espetacular do Tom Brady que chega ao seu oitavo Super Bowl venceu 5 perdeu 2 perdeu 2 para o Giants de Eli Manning veremos o desfecho no dia 4 de fevereiro em Mineápolis e olha o jogo apesar de tudo não fugiu das polêmicas em pelo menos duas ou três marcações dos juízes foram muito sofreram muitas reclamações por parte da torcida do Jaguars a principal delas acho que foi um fumble que o Jack acho que era o nome dele não me recordo ele tomou a bola da mão do jogador do Patriots acho que era o Amendola ia sair rumo ao touchdown ia ser touchdown para o Jaguars ia ser touchdown e a arbitragem parou para rever eu vou falar uma palavra mas ele literalmente cagou nessa jogada poderia ter sido um touchdown aí seria 27 a 13 ficaria mais complicado mas mesmo assim Tom Brady ligou o modo turbo modo gold é modo gold e foi a defesa do Jacksonville Jaguars que enfrentou o Patriots ontem teve uma média de 169,9 jardas por passe longo na temporada ontem Tom Brady conseguiu 138 só no último quarto então assim a defesa do Jaguars fez com que eles ganhassem muitos jogos tinha o Leonard Fournette ali correndo no ataque mas a offensive line deles não era muito boa o próprio quarterback o Boroughs eu não considero ele um dos grandes não considero por exemplo o Nick Foles do Eagles que a gente vai falar melhor do que ele um pouco melhor um pouquinho o Nick Foles também não pode jogar moeda pelo amor de Deus então do lado da conferência nacional o New England Patriots chega ao Super Bowl e do outro lado quem venceu o lado American foi o Philadelphia Eagles com passeios sobre o Minnesota Vikings depois do Vikings operar aquele grande milagre em cima do New Orleans Sands com o Diggs fazendo um touchdown com o cronômetro estourado zerado Nick Foles jogou como se fosse o Carson Wentz e conseguiu uma grande vitória foi 38 a 7 e aí agora os Eagles chegam ao Super Bowl e inclusive a última ida do Super Bowl do Eagles foi contra o Patriots e perderam e perderam quem era o quarterback do Eagles o do Patriots era o Tom Brady era o Tom Brady do Eagles eu não lembro quem que era não era aquele eu não sei se era o Vic era o Vic não era que era o grande talvez o maior jogador da história do Eagles eu preciso você lembrou foi 2007 se não me engano 6 por ali então é muito complicado bom Tom Brady como a gente disse chegou ao seu oitavo Super Bowl para ter uma ideia do tamanho desse feito só uma franquinha esteve mais na final da NFL sabe quem do que o Brady o próprio New England Patriots eu já ia eu estava achando que era o 49ers ou o Dallas Cowboys o Patriots chegou a 10 Super Bowls Pittsburgh Steelers Dallas Cowboys e o Denver Broncos a 8 o quarterback era o Donovan McNabb nossa senhora que fase bom então a gente lembra Super Bowl 4 de Fevereiro New England Patriots contra o Philadelphia Eagles teve uma outra história muito legal no jogo do Eagles o Tyrant Zach Ertz conhece ele? sim muito bom né um dos destaques da equipe ele é casado Coutinho com a Julie Ertz você tem que pesquisar no Google jogadora do futebol da seleção dos Estados Unidos feminino conheço Julie Ertz inclusive ontem enquanto o marido atuava na final da EFC Julie estava em campo pela seleção dos Estados Unidos os Estados Unidos venceu por 5 a 1 a Dinamarca ontem e ela fez um gol ficou sabendo ao final do jogo que o Eagles tinha vencido estava no Super Bowl também chorou muito bonita essa relação quem não conhece procure o Instagram de Julie Ertz para se apaixonar o time dos Estados Unidos feminino que é o melhor do mundo junto com a Holanda com a Noruega com o Canadá também e a Suécia são ali os 4, 5 melhores agora cara eu assisti o jogo entre Vikings e Eagles o que que eu não sei o que que o Vikings foi fazer ontem foi passear só foi passear porque pô 38 pontos a 7 que absurdo foi um absurdo de verdade é isso aí bom meu Coutinho meu querido bom daqui 2 domingos né é a grande final do Super Bowl não fale isso pelo amor de Deus eu sei eu tô brincando o grande Super Bowl final da NFL Philadelphia Eagles e New England Patriots 5 Super Bowls em jogo todos do Patriots o Eagles nunca venceu todos de Tom Brady e lá em Minneapolis e quem vai cantar no Show do Intervalo Show do Intervalo acomodado pelo mito Justin Timberlake esse cara eu eu pago o pau eu também e Fergie cantará o hino nacional então você gosta DJ da Fergie eu prefiro JT depois de Michael Jackson ousa dizer isso depois de Michael Jackson é o ídolo do pop ali você concorda comigo? é pode ser nos Estados Unidos Bruno Mars já passou ele você acha? não o Bruno Mars passou o Timberlake você acha? Lentinho mas gostoso eu acho que o Timberlake lembra mais o Michael Bruno Mars tem uma opinião de André que beleza sei lá eu gosto dos dois eu gosto do Bruno Mars eu gosto muito daquela música Talking to the Moon acho bem legal foi muito romântico Coutinho então é isso a gente encerra aqui 19 horas mais 44 minutos mas o Justin Timberlake tem uma vantagem que ele namorou a Jennifer Aniston e a Britney Spears ganhou apelou apelou e ele também cantou no NSYNC que na época eu era fã eu curtia muito NSYNC Backstreet Boys um abraço Felipe Fernandes e também lançou moda do cabelinho de miojo e das calças largas eu lembro disso eu lembro disso mas ele usava bom então é isso meu querido a gente vai ficando por aqui uma ótima semana pra você tudo de bom é nóis estaremos aí algum dia da semana ainda não sei qual a gente liga pro Didier André na segunda agora né não a gente vem antes mataram a saudade é essa semana ainda não tem aula né então dá pra gente brincar um pouquinho perfeitamente dá pra fazer um por exemplo dia 25 é quinta né dá pra fazer depois da final aí da copinha exatamente legal também vamos ver avisaremos no facebook e instagram e afins mas é a partir da semana que vem só as segundas-feiras exatamente que começam as aulas na outra só ainda tem duas ainda tem duas ah então é nóis vamos brilhar muito com o DJ aqui dar vários botes mandar um abraço pro José Eduardo acabou de entrar no final do programa vai dormir José Eduardo entrou ele que está lá em Lucélia deve estar em Ribeirão aqui hoje eu vi uma fotinha dele é, tá em Ribeirão ontem ele estava em Lucélia com a namorada hoje ele está aqui em Ribeirão estava inclusive com o Wellington Pastor aqui na frente atravessando a rua sempre né aquele toda vez eu passo ali na frente do mineiro está os dois lá batendo o cartão bom então é isso Coutinho dê o seu tchau pra gente ir embora por favor tchau ok muito obrigado a todos esse foi mais um papo entre linhas fique agora com a progressão da rádio na app um beijo no coração e tchau tchau quem doa sangue doa esperão recebe sorrisos alegria e confiança quem já doou sabe o bem que faz o coração se alegra pra doar mais doa em sangue regula